Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal de YouTube da Motorspot. Hoje para ensaio temos o Nissan Leaf E-Mais e esta é a versão mais potente e com mais autonomia disponibilizada para o Nissan Leaf. Hoje, durante o nosso ensaio, vamos ficar a conhecer este carro e tentar perceber se este modelo que já foi lançado em 2017 ainda tem argumentos suficientes para fazer frente aos novos modelos elétricos que têm surgido no nosso mercado. Por isso mesmo, fica por aí e fica a conhecer o Nissan Leaf, aqui nesta versão E-Mais. Se ainda não subscrever este nosso canal, considera em subscrever e clicar na campainha para ativar as notificações para receberes uma notificação sempre que lançarmos um novo vídeo no nosso canal. Por isso mesmo, fica desse lado e fica a conhecer o Nissan Leaf E-Mais. O Nissan Leaf E-Mais Hoje para ensaio temos o Nissan Leaf E-Mais. Esta é a segunda geração do Leaf. Foi lançado em 2017 e como é óbvio, em aqui alguns aspectos, já se nota o peso da idade. Pois se antigamente não havia praticamente carro elétrico nenhum no nosso mercado e aqui este Leaf estava para o carro elétrico como o Prius estava para o carro híbrido, onde nós pensávamos em carro elétrico e um dos primeiros modelos que nos vinha à cabeça era aqui o Leaf. Hoje em dia as coisas já não são bem assim e praticamente todas as marcas têm pelo menos um modelo 100% elétrico. O que torna aqui a vida a este Leaf muito mais difícil no momento de captar novos clientes e conseguir convencer o cliente a adquirir este Leaf em detrimento de outro modelo. No entanto, alguma coisa a Nissan ainda está a fazer bem, pois aqui o Leaf mantém-se como sendo um dos carros elétricos mais vendidos na Europa e também aqui no nosso mercado em Portugal. Começando a analisar este carro de fora para dentro, este carro tem um design muito mais consensual do que a primeira geração do Leaf. A primeira geração tinha um ar assim muito arredondado, muito estranho, muito fora da caixa, mas na altura em que eles foram lançados todos os carros elétricos híbridos tinham que ter assim um design diferente para se destacarem, mas aqui este segunda geração do Leaf já tinha um design muito mais em linha com a restante gama da Nissan. Por exemplo, a parte da frente eu acho muito parecida com a geração anterior do Cascai, que está agora em fim de vida. A parte traseira eu acho muito parecida, por exemplo, com o Nissan Micra, as linhas das ópticas. E acaba por ser um carro que nós olhamos para ele e até tem agrado visual, não é um daqueles carros que nós olhamos para ele e tem um impacto negativo visualmente. Este carro é um hatchback, por isso este carro também se assume como um carro com pretensões familiares, e isso nota-se aqui na parte de dentro, no espaço habitável. Na parte da bagageira, a capacidade está em linha com qualquer hatchback do nosso mercado, mesmo sendo modelos com motor a combustão, que não têm as baterias na parte de baixo da bagageira, que acaba por ocupar aqui alguns espaços, e aqui este Leaf acaba por oferecer aqui um espaço de bagageira em linha com a concorrência. No entanto, nesta versão que estamos a ensaiar, tem ali um sistema da Bose, que tem um subwoofer colocado no chão da mala, que está ali colocado numa posição muito estranha, e acaba por roubar ali alguma practicalidade e espaço de carga. Pois, se nós quisermos colocar ali uma bagagem de maiores dimensões, não a conseguimos pôr certo, e vai ficar sempre assim, meio de lado, fica ali numa posição um bocado estranha. Acho que a Nissan podia ter colocado aquele subwoofer noutro sítio, que não fosse tão intrusivo do ponto de vista de practicalidade. Mas ainda assim, conseguimos rebater os bancos, aumentando assim o espaço de carga, e tornando este carro mais prático, caso queiramos ter juntado ali uma preencha de surf, móvel, para ir às compras do IKEA, ou seja, tem tudo aquilo que um carro utilitário deve ter. Quem viajar ali na parte de trás, vai viajar numa posição ligeiramente mais alta do que os restantes passageiros, isto porque, dada a colocação das baterias, os bancos traseiros estão colocados numa posição um bocadinho mais alta, mas ainda assim, quem viajar ali atrás, continua a ter espaço, quer para a zona das pernas, como para a zona da cabeça. Depois tem ainda bancos aquecidos, o que é um extra interessante num carro deste segmento. No entanto, quem viajar no lugar do meio, vai encontrar um túnel relativamente grande na zona dos pés, o que, dada a sua colocação, e dado este banco ser mais estreito, vai fazer com que o lugar do meio não seja tão confortável quanto os restantes dois lugares. Mas ainda assim, é possível colocar duas cadeirinhas isofixas ali na parte de trás, e quem viajar ali atrás vai também ter imensa luz, e não vai sofrer de claustrofobia a bordo deste leaf. No entanto, se vocês estão a pensar em comprar um Nissan Leaf, é porque vocês vão se sentar aqui neste lugar, no lugar do condutor. E aqui, podem encontrar um lugar confortável, os bancos têm apoio suficiente, quer na zona de lombar, como aqui na zona das pernas, vamos bem sentados. A posição de condução é um bocadinho alta, confesso, que eu estava à espera aqui de encontrar uma posição de condução se calhar um pouquinho mais baixa, mas ainda assim, vamos aqui bem sentados. Depois, o próprio volante tem um bom toque, é de pele, depois tem aqui estas costuras aqui em azul, os botões estão todos muito bem dispostos aqui no volante, e percebemos exatamente o que é que temos que fazer aqui com este volante. O único alcanhar daqueles aqui, é mesmo o facto deste volante não ter regulação em profundidade, e apenas ter regulação em altura. Eu acho que é um erro crasso por parte da Nissan, acho que é um erro que não devia ter acontecido, e pode pôr aqui em causa a posição de condução em pessoas de menor estatura, de forma a conseguir atingir os pedais e conduzir de forma mais cómoda. Ainda assim, é um erro básico, é um erro que a Nissan não devia ter cometido aqui no interior deste carro. No que toca à qualidade dos materiais, aqui na zona do tablier encontramos materiais almofadados, ou pelo menos esponjosos, só aqui nesta zona intermédia. Na parte superior temos plásticos um pouco mais duros, mas eles não têm qualquer tipo de flexão, e parecem estar construídos de forma muito sólida. O que revela aqui uma excelente qualidade de construção no interior deste Nissan Leaf. Depois, em termos de tecnologia, temos um painel digital já aqui na nossa frente, que vai mostrando algumas informações sobre a condução. São informações, embora que básicas, são essenciais. Ele vai mostrando aqui apenas as informações necessárias sobre as baterias, sobre os consumos, ajudas à condução. Depois, ele tem uma qualidade de imagem bastante boa, mesmo com imensa luz a incidir, conseguimos ver perfeitamente as informações que são mostradas. E depois, do outro lado, ainda temos ali o ponteiro analógico. Já aqui, a nível do sistema de infotainment, temos um sistema que eu sinto que aqui, o Nissan Leaf já começa a sentir um bocadinho o peso da idade. Em termos de grafismo, em termos de funcionalidades, já está um bocadinho datado. E nota-se que, se calhar, os concorrentes mais recentes acabam por fazer um bocadinho melhor. Acabam por ter um bocadinho melhor tecnologia, acabam por ter um bocadinho melhor qualidade de imagem. E, em termos de funcionalidades, depois acabam também por ser mais felitos. Aqui, de vez em quando, sentimos um bocadinho o arrastado da imagem. Mas, no geral, é um bom sistema de infotainment e é completo, QB. E, depois, permite a interligação com o Apple CarPlay e Android Car Auto. Que, a meu ver, hoje em dia, são das funcionalidades mais importantes a ter num sistema de infotainment. Eu, pessoalmente, a partir do momento em que tenho o Apple CarPlay, ligo o meu iPhone e, praticamente, não utilizo o sistema nativo do carro. Depois, este Nissan Leaf vem já equipado com o Nissan ProPilot. Ou seja, temos aqui uma série de ajudas à condução que dão a este carro uma condução autónoma de nível 2. E o que é que isto permite? Permite, por exemplo, viajar em autostrada, onde o cruze-controlo adaptativo e o Land Keep Assist nos vão mantendo na faixa de rodagem e adaptando a velocidade ao carro da frente. Este sistema já tem sistema Stop & Go. Ou seja, caso o carro da frente pare, o nosso carro vai também parar. E, se o carro da frente arrancar, o nosso carro vai, consequentemente, arrancar. Para mim, a feature mais interessante deste carro acaba mesmo por ser aqui o e-pedal. E isto faz com que nós consigamos conduzir este Nissan Leaf apenas utilizando um pedal. E em que é que consiste isto? Basicamente, nós conseguimos travar o carro sem sequer carregar no travão. Eu sei que falo nisto em quase todos os ensaios que fazemos a carros híbridos ou a carros elétricos, em que nós tentamos sempre fazer aqui uma condução com o pedal, mas a verdade é que foi em 2017 o Nissan Leaf que tornou esta funcionalidade famosa e que a introduziu aqui no nosso mercado e no nosso dia-a-dia. E depois todas as outras marcas foram atrás, mas realmente aqui neste Nissan Leaf este modem muito eficiente e realmente todos os carros elétricos que outros têm é aquele em que nós realmente conseguimos conduzir o carro apenas utilizando um pedal e levá-lo mesmo à imobilização total. Onde nós, mal a se largamos o acelerador, o carro trava logo e leva mesmo o carro a parar completamente. Depois, em termos de regeneração da bateria, efetivamente regeneramos alguma energia aqui com este modem panel, mas em termos de quilómetros os valores são marginais. Depois estamos aqui a falar de valores que rondam os 3, 4 quilómetros durante aqui o nosso ensaio. No entanto, estes 3 ou 4 quilómetros podem ser os 3 ou 4 quilómetros que vocês vão precisar para chegar a casa quando estão com o carro sem bateria. Portanto, quando der para usar este modem pedal, eu acho que se deve usar de forma aqui a regenerar. No início pode ser um bocadinho confuso e meter um bocadinho em pressão, especialmente em manobras mais apertadas, em que caso o modem pedal esteja ligado, ele vai automaticamente parar o carro. Pode dar, não ser assim, muito... Pode ser um bocadinho estranho no início, mas depois com a habitação e com a utilização, realmente este modo faz todo o sentido. E já que falamos em autonomia de baterias, este carro equipa baterias de 62 KW, o que, segundo a Nissan em ciclo WLTP, permite este carro circular de cerca de 385 quilómetros com apenas uma carga das baterias. Nós aqui, durante o nosso ensaio, com uma utilização muito mista, quer em autostrada, com moito urbano e um pouco de cidade, andamos aqui a fazer consumos a rondar os 16 kWh. O que, segundo as minhas contas, prevê aqui uma autonomia total das baterias a rondar os 340, 350 km de autonomia com uma carga. Não me parecem maus valores, é claro que nós também não temos andado aqui a fazer uma condução propriamente cuidada, tendo em conta aqui os consumos e as autonomias. Estamos aqui a experimentar o Nissan Leaf e tentar obter o máximo deste carro, em termos de performance, também em termos de andamento, e é claro que andamos aqui de forma mais descuidada. Pelo que, se vocês tiverem mais cuidado durante a condução deste carro, acredito que os 385 km anunciados pela Nissan e 5LTP possam mesmo vir a ser cumpridos. No que toca ao carregamento das baterias, este carro, para carregar estas baterias num carregador AC, ou seja, numa Powerbox, demora cerca de 11 horas. Se levarmos este carro a carregar numa tomada normal, onde carregamos a cerca de 2 kWh, preparem-se, porque ele demora mais de 24 horas a carregar. No entanto, num carregador rápido, este carro consegue carregar até 100 kWh, o que permite carregar 80% das baterias em cerca de 90 minutos, o que me parece também um número bastante interessante, tendo em conta aqui as autonomias deste Nissan Leaf. Portanto, se vocês levarem este carro a um carregador rápido, em pouco mais de 90 minutos, tem 380 km para circular, o que é muito bom. Para mim, o grande calcanhar daquilos deste Nissan Leaf acaba mesmo por ser o seu preço, pois nesta versão de 62 kWh, este Nissan Leaf custa a partir de 41 mil euros, o que, para um particular, não parece propriamente um preço muito interessante. No entanto, a Nissan está a comemorar o décimo aniversário aqui do Leaf, e está com umas promoções muito agressivas, pois um carro que normalmente custa 41 mil euros, vocês agora conseguem-no comprar por cerca de 35 mil euros, o que é uma redução no preço muito, mas muito interessante. Caso vocês tenham uma empresa, vocês podem comprar este carro, fazer a redução do IVA, e dado o preço deste carro, ainda conseguem buscar os descontos de frotista, o que aproxima o preço desta versão de 62 kWh para perto dos 32, 33 mil euros, o que também é um preço muito competitivo, tendo em conta a maior parte dos concorrentes. O que faz o preço deste Nissan Leaf um preço muito bom, quer para particulares, como para empresas. Mas, se vocês não quiserem gastar tanto, e quiserem comprar um carro um bocadinho menos potente, e com menos autonomia, podem sempre optar pelas versões de 40 kW, e essas aí já os encontram a partir de 24 mil euros, que é também um preço muito bom, tendo em conta tudo isto que o Nissan Leaf vos oferece. No resumindo, aqui com estas promoções de décimo aniversário, caso vocês estejam a pensar em comprar o Nissan Leaf, aproveitem, porque realmente tem descontos muito bons. No que toca à dinâmica de condução, eu já referi que este carro é o Nissan Leaf mais potente feito até hoje, tem 218 cv, e permitem levar este carro do 0 ao 100 em cerca de 7 segundos, e acelerar até uma velocidade máxima de 158 kmh, limitada eletronicamente. Claro que, se compararmos com alguns dos seus concorrentes, este carro acaba por não ser tão rápido, no que toca à velocidade de ponta, mas o objetivo deste carro não é ser rápido, mas sim ter o máximo de autonomia, daí essa limitação eletrónica. É claro que nos Teslas vocês têm velocidades que atingem os 200 e tal kmh, mas aqui neste livro o propósito é ter mais autonomia, chegar mais longe, e não chegar lá de forma tão rápida. Mas, ainda assim, este carro acaba por ser um carro até bastante despachado, para andar em cidade, ou até mesmo fazer autostrada. Claro que não podem esperar deste carro um comportamento muito dinâmico, ou um comportamento desportivo, porque temos aqui um acerto de suspensão mais mole, que está mais pensado para ser um carro confortável, do que propriamente para ser um carro dinâmico. Aqui em curva, vocês entram numa curva com este carro com alguma velocidade, e notam claramente o adornado de carroçaria, notam claramente o alargado da trajetória, mas, mais uma vez, não é esse o propósito deste Nissan Leaf, o propósito é ter sido um carro confortável, e um carro levar-vos do ponto A para o ponto B, com o máximo de eficiência energética. E nisso, eu acho que este Nissan Leaf faz um excelente trabalho. De forma a responder à questão que eu coloquei no início do vídeo, eu acho que este Nissan Leaf, efetivamente, tem aqui alguns aspectos que já deixam um bocadinho a dever à idade, nota-se que algumas coisas os concorrentes mais recentes acabam por fazer melhor, o que é perfeitamente normal, mas, ainda assim, este Nissan Leaf, que já tem cerca de 4 anos de mercado, continua a ter argumentos mais do que válidos para ser considerada uma solução, caso você esteja à procura de um carro elétrico. É um carro confortável, é um carro com boas autonomias, e é um carro que, agora, nestas promoções de 10 anos, tem um preço muito atrativo. Por isso mesmo, se vocês estão a pensar em comprar um carro elétrico, vale a pena ver aqui este Nissan Leaf, dar uma volta nele, e sentir-lhe o pulso, porque eu acho que vão ficar surpreendidos aqui com este carro. E agora, despeço-me, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o nosso canal, deixem na caixa de comentários o que é que vocês acham aqui sobre este Nissan Leaf, e sigam-nos também no nosso Instagram, no nosso Facebook, e em motorspot.pt, para acompanhar todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora despeço-me, pessoal, e até uma próxima.